Música Olá, quem acompanha o noticiário político e econômico sabe que o Brasil desde 2014 está no vermelho, gastando mais do que arrecada. Isso vale para o governo federal e mais ainda para a maior parte dos estados e municípios brasileiros, que tentam na Câmara conseguir a aprovação de projetos que aumentam os recursos para educação e outras despesas. Além de tentar aumentar os repasses, brigam ainda para não perder com a reforma tributária que está em discussão no Congresso. A crise financeira dos estados e municípios é o tema da expressão nacional de hoje e para isso recebo os seguintes convidados. Deputado Pedro Westfalen, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Paulo Ganim, do Novo do Rio de Janeiro. Gilberto Perri, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos. E Josué Pellegrini, diretor da Instituição Fiscal Independente. Você também pode participar do debate pelo Facebook, Twitter, YouTube ou ainda pelo WhatsApp 61996022573. Bom, agora começar o debate de hoje falando de um dos projetos, ou de uma das propostas que está em tramitação aqui na Câmara, que é a que aumenta os repasses do fundo de participação dos municípios, uma das principais fontes de renda dos municípios brasileiros. Queria conversar então com o deputado Pedro Westfalen, que é o presidente da comissão especial que trata dessa emenda à Constituição. Deputado, do que trata exatamente essa proposta? Como tem sido a reação, principalmente do governo, da equipe econômica, à possibilidade de aumentar esse repasse? Primeiro, companheiros, nossos telespectadores. Obrigado, Antônio Vittal, pela oportunidade. É um prazer compartilhar essa mesa redonda com ilustres representantes. O deputado Paulo Janine, do Novo, que tem sido destacado aqui no Parlamento. O Gilberto Perri, secretário da Frente Nacional de Prefeitos, que faz um trabalho junto com a CNM na defesa dos municípios. E José Pelegrini, que é um dos competentes funcionários do nosso Senado Federal. Nós temos aqui, no Senado e na Câmara, assessorias da mais alta qualidade, que nos facilita muito o trabalho. Ele é da instituição fiscal independente. Tanto a Frente Nacional dos Municípios, como a CNM, tem trabalhado fundamentalmente para que o municipalismo tenha atendido as suas necessidades. Essa comissão especial do FPM, de 1% de muito FPM, ela foi constituída e instalada esse ano pelo presidente Rodrigo Maia, a pedido das duas frentes. Eu faço parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, a CNM, que hoje é a maior frente parlamentar da Câmara Federal e da Frente do Pacto Federativo, também, em Defesa dos Municípios. Essa frente foi composta por 40 deputados. Nós conseguimos fazer, numa manobra regimental adequada, uma simplificação da votação dessa comissão especial. E agora ela está para a votação, dependendo aí da pauta do presidente Rodrigo Maia, que já nos prometeu e colocará a votação de maneira rápida. Como é que funcionou essa comissão? Nós tínhamos o relator e o deputado Júlio César, já tinha passado do Congresso do Senado Federal, veio para a Câmara. Nessa comissão especial, nós tínhamos 10 sessões para receber as emendas. Se houvesse alguma emenda, ela voltaria para o Senado. Nós conseguimos conversar com os 40 deputados, e tinham emendas até certo ponto que não eram ruins, e conseguimos convencê-los a não fazer essas emendas, e votamos o relatório em 10 sessões. Nós tínhamos mais de 40 sessões para fazer discussões a nível de Estado, mas era um assunto esgotado já. Era um assunto esgotado. Basta provar na Câmara que... Está encerrado o processo de Câmara e Senado. Agora falta votar em plenário. Nas comissões foi encerrado o assunto, porque nós conseguimos votar 34 votos favoráveis, nenhum contrário dos 40 deputados, de maneira a não ter mais sessões nem audiências públicas estaduais. Se nós não votarmos nos relatórios, nós tínhamos que fazer audiências públicas que fossem solicitadas pelos deputados. Como já era um assunto praticamente esgotado, acordado com o governo, acordado com a economia, nós tínhamos que fazer isso de maneira certa e conseguimos fazer um trabalho com o resultado que espero seja... Esse 1% representa quanto em termos brutos? Isso aumenta 1% é muito dinheiro. E da seguinte maneira, 0,25% em setembro do ano que vem, 0,25% no outro ano, 0,5% e finalmente 1%. Isso já deverá ser em torno de 5 bilhões de reais para os municípios. Que é onde a vida acontece, é onde as coisas acontecem e é que ele encarga com as maiores obrigações determinadas pelo Estado e pela Federação. E cabe ao município ter a menor parte de parcela na divisão do bolo tributário. E a ele cabe as maiores obrigações. Tudo que vem ao encontro das necessidades do município é bem-vindo e vai ser bem utilizado pelos prefeitos. Bom, esse fundo de participação dos municípios é uma das principais fontes de receita dos municípios, principalmente nos municípios médios e menores. Agora, isso está sendo discutido aqui dentro de uma série de outros assuntos. Por exemplo, dentro da reforma tributária, ele não fala especificamente do FPM, porém o FPM é composto por receitas que vêm de outros tributos. Faz parte de uma reforma. O FPM faz parte de uma reforma. Até porque o governo federal criou vários tributos que não são divididos com os municípios. Os impostos, sim. Os tributos, não. E isso nós esperamos que na reforma tributária tenha um olhar da federação, até porque as duas instituições que representam os prefeitos, nas vezes, são muito organizadas, muito preparadas. São vários os temas, os municipalistas aqui dissitariam alguns da Sessão Onderosa agora. Foi aprovada e espero que sejam mantidas nos critérios que foram acordadas. Fica 15% do município para o Estado. Deixa eu só mostrar um dado aqui que mostra a importância do FPM para os municípios. Um dado que nós temos aqui da Confederação Nacional dos Municípios, que mostra que os repasses do Fundo de Participação dos Municípios são as principais fontes de renda dos municípios, por exemplo. Esse ano, até outubro, o FPM, os municípios receberam R$ 77,9 bilhões do FPM, seguido de perto dos recursos do Fundeb, que é outro assunto que nós vamos tratar daqui a pouco, que é R$ 59,2 bilhões. E o ICMS também, que está dentro da reforma tributária, que pode ser fundido e ser transformado em outro tributo, chega perto com R$ 54,5 bilhões, para a gente mostrar o quanto é importante isso aí. Agora, deputado Paulo Ganim, dá para a gente tratar desses assuntos separadamente, ou tem que ser dentro do pacto chamado Pacto Federativo? Pois é, eu acho que essa é a grande questão. O novo, eu também, nós somos favoráveis a uma revisão do Pacto Federativo, que traga mais responsabilidade e mais recursos para os municípios e para os estados. Então, conceitualmente, a gente concorda com essa noção de você ir transferindo, sim, mais recursos para os municípios e não se concentrar tanto na União como é hoje no Brasil. O grande problema é que a gente não consegue fazer isso sem fazer também, o outro ponto que a gente precisa tratar é a reforma do Estado. A estrutura do Estado é muito grande ainda. E aí, não estou falando só de privatização, nada disso. A gente está falando da revisão das carreiras da gestão pública, a gente precisa rever a eficiência da gestão pública. Se a gente não fizer essa reforma do Estado, como é que a gente vai conseguir reduzir o orçamento da União sem que ela fique sem recursos para pagar aquilo que ela tem que pagar todo ano, todo mês? E a gente hoje sabe muito bem que boa parte desses recursos vão para quê? Funcionalismo público, seja para os que estão na ativa, seja para os que já estão aposentados. Por isso a importância também da reforma da Previdência, que já passou aqui na Câmara, está ainda no Senado, espero que seja aprovada o quanto antes no Senado e depois vai para a seleção presidencial. Mas sem essa visão de reduzir qual é o tamanho do governo federal, para aí sim conseguir transferir gradativamente mais recursos para os municípios e para os estados, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje o que sobra para o governo federal, acho que está na ordem de 7% do que não está vinculado. Esse é outro ponto que a gente tem que rever também. Não rever o teto de gastos, mas seria uma temeridade a gente discutir o teto de gastos. Existe um movimento para isso. Isso é perigoso, acho que a gente iria muito contra toda essa necessidade de ajuste fiscal que a gente tem, mas sim rever a questão das obrigatoriedades e das vinculações. Isso sou totalmente favorável, a gente rever isso para ter um orçamento mais flexível. Ou seja, acabar com a vinculação obrigatória para a saúde, para a educação, para outras chamadas verbas carimbadas que têm no orçamento. Exato, exato. E isso vale também para os municípios e para os estados. Quando a gente entrar nessa questão de como o orçamento dos estados e municípios estão, eles têm muita dificuldade também com essa vinculação. Então, acho que não debater, debater essa questão do fundo municipal sem debater a reforma tributária, sem debater essa questão dos gastos públicos, ela é perigosa. Não estou falando que não dê para fazer isso de forma gradativa, mas eu acho que tem que ser uma visão geral. E agora a gente está debatendo a reforma tributária aqui na Câmara e no Senado em paralelo. Ainda tem a reforma que talvez venha do Executivo, então é um tema bastante complexo. E a gente precisa entender o seguinte, essa reforma não vai tratar de toda a carga tributária brasileira. Ela está focada no consumo, pelo menos a que está tramitando aqui na Câmara. E eu espero, na verdade, se eu pudesse refazer, reconstruir o Brasil, a gente poderia tentar fazer tudo de uma vez. Mas, politicamente, eu acho que seria impossível. Então, acho que a gente seria muito mais responsável em manter a reforma tributária focada na questão dos tributos no consumo, PIS, COFINS, ISS, ISMS, IPI. E ter um outro debate sobre o Pacto Federativo, para a gente rever a outra parte do problema e a questão da reforma do Estado, que é fundamental junto com a reforma da Previdência. Então, são várias reformas em paralelo, mas uma precisa muito da outra. E, quem sabe, no futuro a gente consiga não só transferir mais recursos para os municípios e para os estados, mas também diminuir a carga tributária, que eu acho que é isso que a população também espera no longo prazo. Você tocou num assunto muito importante, que é a reforma tributária, principalmente em relação ao ICMS, que é um dos impostos que seriam fundidos e dando origem a um só sobre o consumo, que é uma das preocupações, né, Gilberto Perri, dos prefeitos, de que isso, de alguma maneira, possa reduzir os repasses do FPM e do próprio ICMS. Exato, Vital. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite à TV Câmara. Dos assuntos já abordados, né, em relação ao FPM, é claro que os prefeitos veem com bons olhos, né, a atitude do Congresso Nacional de trabalhar sobre esse assunto e tentar melhorar a participação dos municípios no bolo tributário nacional, hoje, da ordem de 20% das receitas disponíveis, né. Os prefeitos avaliam que essas receitas são insuficientes para cumprir as obrigações lá na ponta, né, tão demandadas no cotidiano pela população e de forma legítima, óbvio. Mas é preciso a gente ter um pouco de cautela, Vital, de como, com que critério que esses recursos vão ser partilhados. Nós estamos olhando a demanda lá na ponta para poder partilhar? O FPM é tratado em Brasília como a única regra possível para a partilha de tributos entre os municípios. E não é verdade. Não é verdade. O FPM já é um critério ultrapassado, ele é concebido na década de 60 do século passado, olhando para uma realidade que já não existe mais, né. A realidade da década de 60 era quando nós associávamos cidade grande como cidade rica e cidade pequena como cidade pobre. Não é aqui fazer disputa de cidade grande com cidade pequena, longe disso. Mas é reconhecer que o desenvolvimento urbano brasileiro trouxe complexidades. Trouxe desenvolvimento para algumas regiões com pequenas cidades já com uma situação socioeconômica mais consolidada, em melhores condições. Mas, essencialmente, trouxe também o advento das cidades do dormitório. Cidades populosas, especialmente na franja das capitais brasileiras, nas regiões metropolitanas, que são cidades que têm uma receita muito baixa. E o FPM não olha para essas realidades. 10% da população brasileira vive em cidades que a Frente Nacional de Prefeitos chama de GESEM, grupo das 100 cidades populosas brasileiras e com baixa receita per capita. Vocês defendem uma mudança na forma como é dividido esse bolo do FPM, né, para beneficiar mais esses municípios médios e maiores. Exato. Tem que acabar com a dicotomia ser grande versus pequena. Pelo contrário, nós não podemos tratar municípios como se fossem todos iguais. Nós tratamos apenas os municípios, diferenciando-os apenas pelo porte populacional. Se isso era o único indicador, a única régua que nós tínhamos na década de 60 do século passado, hoje não é verdade. Nós temos uma coleção de bons indicadores, né, que podem tentar medir que demanda que tem em cada território para que esse recurso esteja passado. Eu estou falando de São Gonçalo, de Ananindeua, de Garaçu, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Estou falando de cidades, no estado do Rio, o deputado Paulo conhece, e cidades populosas e com receita baixíssima. Receita baixa porque o FPM não passa recurso para essas cidades, porque acha que são cidades grandes e, portanto, são cidades pobres. Não é verdade. São cidades muito... São cidades ricas, perdão. São cidades muito pobres. Então, no caso do ICMS, no caso do IPVA, que são duas transferências estaduais, essas cidades também são muito prejudicadas, porque a capacidade contributiva do cidadão é pequena, tem baixa atividade comercial, baixa atividade industrial, a frota de automóveis é uma frota já depreciada, e o município não tem condições de ter uma receita própria que responda às demandas da sua população, porque os imóveis são imóveis mais simples, o cidadão não tem uma capacidade contributiva para poder fazer frente às demandas daquele território. Então, as cidades populosas e pobres das regiões metropolitanas brasileiras, outras, inclusive, que não estão em regiões metropolitanas, merecem uma atenção especial e a FPM não é mais critério que sustenta em 2019. Bom, já começaram a chegar algumas perguntas de quem está assistindo a gente pela TV Câmara e pelo YouTube, mas antes de passar as perguntas dos telespectadores, eu gostaria de perguntar para o José Pelegrini, que é da Instituição Fiscal Independente, que foi criado no Senado, que também está tratando uma reforma tributária, já que nós estamos falando aqui de vários aspectos, não só da reforma tributária, como de outras partidas de tributos. Aqui na Câmara, por exemplo, a reforma tributária acaba com cinco tributos, e seriam o IPI, o PIS, o COFINS, o CMS e o SS, e criam um único tributo que seria o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços, o IBS. Qual a diferença entre essa proposta que está tramitando na Câmara e a que está no Senado? Existe alguma maneira de elas se comunicarem, de dialogarem e de se tornarem uma só? Perfeito. Antes de mais nada, boa noite. A IFE também agradece o convite feito pela TV Câmara. Antes de falar da reforma tributária, eu só gostaria de ir um pouquinho para trás e comentar um pouco da situação das finanças da União. Indo um pouquinho na linha até do que o deputado Paulo falou, a situação da União dos Estados e Municípios, em todos os três níveis, ela está muito delicada. A situação fiscal é muito grave. E a estabilidade macroeconômica e o crescimento, ele depende sobre a maneira do equilíbrio das contas públicas. E por isso é imprescindível que a União consiga restabelecer o equilíbrio, porque atualmente ela está com um déficit primário de 1,9% do PIB, que corresponde a 139 bilhões de reais. E a dívida bruta está subindo de forma assustadora. Ela estava em cerca de 52% do PIB em dezembro de 2013, e agora ela está em 79% do PIB. Ela está subindo mais ou menos 0,4% ao mês. São as pessoas que estão nos assistindo entenderem. A dívida bruta que o senhor fala é composta pelo quê? Só para as pessoas visualizarem. O principal indicador de dívida bruta no Brasil atualmente é a dívida bruta do governo geral. Então é a dívida da União, dos Estados e dos Municípios, só os governos, não inclui as estatais. E também não inclui o Banco Central. Então esse atualmente é o principal indicador. E ele chegou agora no mês de julho a 79% do PIB. Esse é o maior nível da série histórica e é um dos mais altos do mundo entre as economias emergentes. O Brasil é a terceira dívida, a maior dívida do mundo, pública do mundo, entre os países emergentes, pegando 40 emergentes. Não adianta pegar a economia desenvolvida, porque aí a realidade é outra, completamente diferente, juros zero. Aí é outra história. E caminha para ser a maior dívida entre os países emergentes, só ficando atrás da Venezuela. E também a União está com essa dificuldade toda de cumprir o seu teto. As despesas obrigatórias estão subindo e todo o ajuste está recaindo sobre as despesas discricionárias, levando inclusive a um risco de paralisar a máquina pública. Até se está se popularizando agora a expressão shutdown, para dizer que a máquina pode parar. E o teto pode ser, já corre o risco de ser ultrapassado já em 2021. Então a situação da União é bastante grave, assim como é também o dos estados e dos municípios. Então, simplesmente, a realidade é muito complexa. Eu acho que fica difícil para atender qualquer demanda de redistribuição de receitas entre União, estados e municípios. Principalmente as demandas que envolvem valores mais elevados. A questão do Fundeb parece que aumentava de 10% para 40% a parcela dos estados e municípios. A União passaria de 10% para 40%. Tem também uma proposta, se não me engano, de aumento da FPE também, de 21,5% para 26%. Eu acho que não existe condições agora de pensar nesse tipo de aumento e repasse. A proposta do deputado, até que, perante algumas propostas que a gente vê, até não é um valor significativo, mas se for levar tudo isso daí em conta, são valores muito elevados. que a União, dada a situação que ela se encontra, ela não tem como atender. Eu acho que o ideal seria que a União, estados e municípios, eles se reunissem e tentassem prover modificações que não fossem modificações do tipo soma zero, que eu tiro de um e tiro do outro. Com isso, não vai a lugar nenhum, porque todos estão em uma situação muito ruim. Então, é preciso ter medidas que levem a... a que todos ganhem, que possibilitem a retomada do crescimento econômico, que com o crescimento econômico, se gera receita para todos. E aí, eu vou para o ponto da questão da reforma tributária, que você colocou inicialmente. Esse, por exemplo, é uma opção que se pode trabalhar em conjunto, assim como a questão também que o deputado Paulo falou, da desvinculação, desobrigação. E como é que a reforma tributária poderia ajudar? A reforma... A tributação indireta, ela é tão absurdamente complexa no Brasil que ela gera uma série de distorções. Desestimula o investimento, desestimula as exportações. Ela gera um litigioso muito grande, é um custo muito elevado de cumprimento das obrigações. E, sobretudo, as empresas... É tão complexo que as empresas, elas tomam decisões cruciais de organização da produção, da verticalização, de onde vai investir, se vai investir aqui ou ali. Em vez de tomar essas decisões em função de critérios econômicos, onde é mais racional, onde é mais produtivo, ela toma as decisões em função da melhor forma... do melhor caminho para ela economizar no pagamento de tributos. Ou seja, se chama-la guerra fiscal, né? Os incentivos fiscais que os Estados dão. E aí também tem a guerra fiscal envolvida aí também, né? Então, assim, as distorções são tamanhas que, se houvesse uma reforma tributária que condensasse toda a tributação indireta em um ou dois tributos, bastante simples, com poucas alíquotas, com pouco ou nenhum benefício tributário, cobrado de forma não cumulativa, né? Os ganhos... Como as distorções são muito elevadas, né? Por essa estrutura, os ganhos de uma fusão de tributos, num único ou dois tributos, com essa característica que a gente costuma chamar de IVA, Imposto Sobre Valor Agregado, ou Imposto Reconhecido Internacionalmente, usado na Europa, na literatura, os ganhos de eficiência e produtividade da economia poderiam ser muito altos, levando ao impacto do crescimento econômico e, consequentemente, podendo tirar os entes nessa armadilha que eles se encontram, né? Que fica nesse jogo de soma zero. A simplificação dos tributos que o senhor fala que seria o ideal, também é um motivo de grande preocupação, por exemplo, dos estados e municípios, por conta da partilha desses tributos entre os entes federativos, né? A gente tem aqui alguns dados que mostram exatamente a situação dos estados diante de algumas despesas. Por exemplo, a principal delas que é em relação ao funcionalismo público, que grande parte dos estados ultrapassou o limite com gasto pessoal que eu tenho previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ver aqui. São 14 estados que superaram esse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, nesses estados, mais de 60% dos gastos são com pessoal, ativos e aposentados. Eu posso até listar aqui quais são os estados que estão nessa situação. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Sergipe, Acre, Paraíba, Roraima, Paraná, Bahia, Santa Catarina e Alagoas. Isso sem contar outros estados que comprometem mais de 50% da recação com funcionalismo. Então aí eu já vou num outro ponto de toda essa discussão, que é justamente esse gasto com funcionalismo. Existem algumas propostas aqui na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, que permitem, em alguns casos, redução de salário dos servidores públicos, com redução proporcional de carga horária, e até em alguns casos a demissão dos funcionários públicos, se o Estado, por exemplo, não conseguir respeitar a chamada regra de ouro. que o Congresso teve que autorizar esse ano o governo a fazer dívida para pagar gastos com o pessoal. Esse ano pela primeira vez. Que é a chamada regra de ouro para quem não conhece. Então assim, como fazer um ajuste sem tocar no funcionalismo e de que maneira poderia ser feito isso sem você parar a máquina pública em alguns pontos, em alguns setores que são fundamentais, saúde, educação, fiscalização, como fazer isso? O Pacto Federativo é fundamental em representação dos grandes municípios, a CDM que representam os pequenos municípios que têm necessidades diferentes, arrecadações diferentes. O FPM para um município pequeno, ele é tudo. Praticamente tudo. Para muitos é tudo. Tem um significado muito grande. Então tem razão em relação a novos critérios e novos tempos. Agora, se você vai esperar uma reforma de Estado que está acontecendo, já em seis meses e fez muita coisa. Em seis meses já houve essa liberdade econômica, a revolta presidenciária já está no forno para sair. Vai sair, a tributária está saindo. Mas isso é a do Raul e a do Balea Rossi. O governo não apresentou a sua, mas vai apresentar. Nós temos um cipuau de impostos, um cipuau de cobranças, que é uma loucura. O mundo inteiro não entende isso aqui. Não tem como. E CMS, cada Estado tem o seu. Cada um dá o seu incentivo. Isso é uma competição totalmente predatória. Então o Estado tem que dividir o tamanho. Você apresentou um número aí que é real. No Rio Grande do Sul é mais que 60% de foram para aposentados. E essa reforma que foi feita agora, eu digo como médico que sou, daqui a cinco anos vamos ter que repensar de novo. Já existe hoje mecanismos à disposição no tratamento da saúde que nós vamos ver 6, 110 anos. E quem vai pagar essa conta aí? Quem vai pagar essa conta aqui? Então nós temos que ver o Estado hoje como uma estrutura mastodôntica, que anda devagar, não se modernizou, incubiu os Estados e municípios, grandes e pequenos, de muitas responsabilidades, mas sem a adequada condição de financiamento para isso. Então, mas só que não pode, eu acho que as coisas têm que ir acontecendo aos poucos. Tu não pode esperar que as coisas aconteçam. Tem que ir fazendo o FPM, tem que atender o grande município, vai fazendo a reforma, se vai esperar o ideal, não vai conseguir. Deixa eu fazer, deixa eu dar um advogado do diabo aqui, nessa mesa. Mas, por exemplo, se imagina uma situação hipotética em que você faz a desvinculação das receitas, que é uma das medidas propostas e pensadas, junto com o teto de gastos, teto de gastos públicos, você não corre risco também, de algum momento, você parar toda a máquina, a máquina que eu digo são coisas essenciais. Você desvincula, por exemplo, saúde, educação, que são talvez as maiores receitas carimbadas do orçamento. E, ao mesmo tempo, você tem que respeitar o teto de gastos públicos, que é aquela proposta que foi aprovada uns três anos atrás, que durante 20 anos você tem que respeitar aquele limite. Você não arrisca, em algum momento, parar serviços essenciais para a população? Qual é a alternativa? Existe alguma ou não? Na verdade, hoje tem um ponto que o governo, em alguns lugares, inclusive aqui no governo federal, em alguns estados e municípios, ele tem caixa, mas ele não tem orçamento. Então, quando você faz essa desvinculação, você libera orçamento para um caixa existente. E, justamente, é uma das necessidades que a gente tem hoje. Porque, se você não, para respeitar essa vinculação, para respeitar o teto de gastos, você não pode criar mais gastos no orçamento, mas como foi destinado caixa, para obras que não conseguem ser feitas naquele ano, para despesas que não foram realizadas, você não consegue usar esse dinheiro para outra rúbrica. Então, parte do problema não vai ser criado tirando dinheiro da saúde ou da educação, mas sim tirando um dinheiro que está ali parado, que não foi permitido usar por causa da lei orçamentária atual, e que você vai pegar esse caixa que está ali parado e vai conseguir usá-lo para despesas que você precisa pagar para investimentos, concluir obras, inclusive também para pagar o funcionismo público. Agora, eu acho que é fundamental a revisão da estrutura de cargos e salários do funcionismo público. Sem isso, a gente não vai mudar a nossa situação atual. E aí, não é só... Quando a gente fala de revisão do cargos e salários, da administração pública, não é necessariamente diminuir todos os salários. Pelo contrário, tem profissões que têm que aumentar. Professor, por exemplo, eu acredito que precise melhorar alguns funcionários da área de segurança pública também, mas você tem outros que você precisa reequilibrar. E também, às vezes, é nem mudar ou diminuir o salário máximo ou o salário final da carreira, mas sim como a pessoa chega no topo da carreira, quem chega, quantos chegam, no topo da carreira, mais meritocracia, mais funil no plano de carreira de alguns funcionários públicos, como é na iniciativa privada também. Então, acho que, sem isso, a reforma tributária, a reforma da Previdência não vai resolver todos os problemas, porque, além disso tudo, a população está envelhecendo. Então, a gente aposenta, mas continua gastando com aquela pessoa por muitos anos ainda. Isso cada vez mais. Faz mais concurso, mais pessoas se aposentam. Às vezes, para o mesmo cargo, você está pagando a pessoa que está trabalhando e mais de um aposentado para aquela mesma função, justamente porque as pessoas se aposentam, vão se aposentando, felizmente não morrem, porque a expectativa de vida está cada vez melhor, mas a gente está gastando esse dinheiro para uma estrutura que não gera serviço, não gera qualidade de vida para o cidadão. bom, tenho já duas perguntas aqui que chegaram para o pessoal que está assistindo pelo YouTube. As duas perguntas mais ou menos sobre o mesmo assunto, que diz respeito a municípios, basicamente. O Márcio Freitas, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, mandou uma segunda pergunta, não seria o caso de aumentar as exigências para um vilarejo se tornar município e assim aumentar os gastos públicos? O Sérgio Feitosa da Silva, lá da cidade, município de Picos, no Piauí, pergunta o seguinte, em 1986, o Piauí era formado por 111 municípios, hoje são 226, não há dinheiro que dê conta, a observação do Sérgio lá do Piauí. Eu pergunto, esse é um dos fatores, também devem ser considerados ou não? Ou você cria um município e você também pode criar condições para que esse município se sustente? Esse é um debate, Vital, recorrente, quando nós falamos de municípios, de federação no país, a Constituição de 88 deu um desenho muito sugêneres no Brasil para o nosso federalismo, e aí esse debate reaparece com muita frequência. Eu acho que é um falso dilema. O Brasil, territorialmente, é um país muito grande e precisa, de fato, de muitos municípios. A questão é como se financiam e o que fazem esses municípios. Outros países, mesmo de dimensões menores que o Brasil, têm um número de municípios muito maior, mas tem uma hierarquia entre esses municípios. Não necessariamente todos os municípios têm a mesma figura jurídica, o mesmo tratamento e as mesmas responsabilidades. Aqui no Brasil, Serra da Saudade, o menor município do país que fica em Minas e São Paulo, capital, têm as mesmas responsabilidades. Um com 700 e poucos habitantes, outro com mais de 11 milhões. No Japão... educação, saúde... Saúde, educação, do ponto de vista de responsabilidade, tudo, os tributos que se cobram em tese, você está colocando em pé, numa cidade de 790 habitantes, uma estrutura burocrática que não faz sentido para o tamanho da máquina pública para fazer a gestão. E muitas vezes não tem escala em alguns serviços que seria mais adequado haver uma pactuação territorial, uma oferta de serviços diferente como a que a gente vê hoje. Por exemplo, no Japão. No Japão, conforme você vai aumentando a população das cidades, as prerrogativas, as responsabilidades das cidades vão aumentando. Tem cidades que têm responsabilidades menores, outras médias. Ao ponto de chegar numa cidade de Tóquio, tem as mesmas prerrogativas que o governo federal. Na França, municípios que não têm pelo menos um terço da sua receita como receita própria, tem que eleger de uma lista de 17 atributos, somente 7. Então, municípios muito pouco populosos na Europa se preocupam com varrição e poda de árvore. Se ele é a população um pouco maior, passa para varrição, poda de árvore e destinação do lixo. Se é um pouco maior, essas responsabilidades mais iluminação pública. No Brasil, não. Nós queremos tratar todo mundo de forma igual. Esse é um equívoco. nós temos municípios extensos na região norte do país. Altamira é um exemplo clássico de um município que se compara a países europeus. Então, o problema no nosso entendimento não está necessariamente nesse dilema. Cria município, cria despesa. A questão é como criar. Eventualmente, aí essa discussão do Pacto Federal serão uma discussão muito complexa e precisaríamos revisitar a Carta de 88. Mas, fundamentalmente, o que é preciso? A Europa passou por uma reestruturação do seu sistema de saúde público muito profunda. O Brasil tem muito a aprender com a Europa. Você não tem que ter maternidade em cada cidade, porque você não tem um número de nascimentos que justifique a maternidade. Um caminhão de lixo, para encerrar, Vital, um caminhão que coleta lixo, coleta lixo de 20 mil habitantes. Então, se uma cidade de 10 mil habitantes tiver um caminhão de lixo, ele vai ficar ansioso metade do tempo. É bastante razoável que esse caminhão sirva duas cidades e coleta lixo nessas duas cidades. tem aquela proposta de consórcios públicos, consórcio público. O país precisa revisitar, que ainda carece de muita atenção, de muita institucionalidade, os órgãos de controle questionam muito os consórcios públicos, porque tudo quanto é novidade, a burocracia se espanta. A burocracia reage à novidade. Como consórcio público é novidade, a burocracia reage. Então, é preciso um debate um pouco mais aprofundado sobre esse tema, porque pensamos nós que a criação de municípios na verdade é um falso dilema. e nós temos que discutir, de fato, em algumas regiões, seria muito mais adequado dividir, separar territórios para ter uma aproximação da população, mas não necessariamente criar burocracias caras, câmaras municipais, com vereadores, muito bem, a câmara municipal e a democracia tem que ser preservada, obviamente. Mas é preciso, talvez, olhar para exemplos do exterior de outros desenhos, de como as cidades se estruturam para que a gente possa rever o nosso sistema e melhorar essa situação que merece ir. Esse tipo de mudanças de atribuições, de responsabilidades, também deveria ser tratado na reforma tributária ou precisaria de uma discussão muito maior dentro do pacto federativo? na questão da reforma tributária? Isso. Então, eu posso voltar um pouquinho, um ponto? Você tocou em uma questão central que é a questão da despesa pessoal, e principalmente dos estados. A despesa pessoal é o principal problema dos estados. É a despesa que vem crescendo de forma muito rápida e a receita não está acompanhando o que vem obrigando os estados a deslocarem. Mas essa despesa pessoal não é mais concentrada na área, por exemplo, da educação, professores e segurança pública? PM ou não? Sim. As principais atribuições dos estados, tanto a relacionada à área de educação, saúde e segurança. E o que vem ocorrendo? As despesas pessoal têm subido de forma acentuada e aí a questão da reforma administrativa é um aspecto importante que tem que ser discutido também, mas se você for olhar o que, abrir um pouco mais a despesa de pessoal dos estados, você vai ver uma coisa muito nítida. A despesa com os ativos, elas estão estáveis e até caindo um pouco dos ativos, enquanto as despesas dos ativos estão subindo de forma acentuada. Então, o que está acontecendo? As regras de previdência são tais e a estrutura etária dos servidores é tal que os estados não estão conseguindo mais repor os funcionários que se aposentam. Porque como ele tem que manter um mínimo de controle sobre o aumento da despesa pessoal, o que ele faz? O funcionário que se aposenta ele não repõe com o funcionário nativo. Se você for olhar o aumento, o que está acontecendo com o quadro de ativos e inativos dos estados de 2014 para 2018, a gente vai ver que o quadro de ativos está caindo e o quadro de inativos está subindo. Por que eu estou batendo nesse ponto? Porque isso vai bater diretamente na capacidade de prestação de serviços, principalmente nessas três áreas, de saúde, educação e segurança. Porque você não está conseguindo mais, dado a pressão autista que está tendo na reforma da previdência, não está conseguindo mais repor funcionários ativos. Daí a questão fundamental que eu acho que é... Eu não sei se perdeu o momento ou não perdeu, mas que é fundamental tratar que é uma forma de tentar fazer com que a reforma evidenciária também valha para os estados. Deixa eu fazer uma pequena provocação. Agora, esse corte de gastos, o teto de gastos, a reforma da previdência, todas as maneiras do Estado gastar menos, de certa forma também não dificulta um pouco a retomada do crescimento econômico, como falam alguns economistas, principalmente o pessoal mais da esquerda. Você diminui, por exemplo, a arrecadação, reforma trabalhista. Tem gente que diz que a reforma trabalhista fez com que diminuísse a arrecadação do INSS. E você, de certa forma, você também não inibe uma maneira de o Estado voltar a crescer e ter uma atividade maior que possa alimentar essa necessidade de gastos em alguns setores essenciais ou não? nós temos que entender que nós vamos viver 100 anos. Nós temos que estimar custos para vivermos 100 anos e na própria caminhada encontrar as respostas para isso. E a resposta é sentar e conversar. Conversar com os entes federativos, com as cidades. O Brasil é um país continental. Tem municípios, como falasse, que são também de países. são diferentes. Então, as necessidades elas vão acontecendo. Hoje, já existem profissões contra jovens. Existir, não existe mais. Existem estruturas governamentais que não tem mais que existir. Tem que enxugar esse processo. Lá no Rio Grande do Sul, vamos privatizar lá a CE, vamos privatizar lá a CRT, a CRT já foi, já foi, a CRM. O que o Estado tem que explorar carvão? Mas é uma estrutura que tem um quadro de aposentados, que tem um quadro funcional, que não tem mais que estar sob o comando do Estado. O Estado tem que diminuir de tamanho, tem que se sustentar. Como é que nós vamos ter um índice de natalidade diminuído e um envelhecimento maior? Nós vamos ter que ter uma resposta, mas vamos encontrar uma solução para isso. E a solução está nessa discussão. Está no pacto federativo, está nas reformas. Deputado Alcaneimi. Eu acho que tocou num ponto muito importante. O Estado já está muito grande. Muito grande. Quebrado. Tanto nas três esferas. Não é exclusividade dos municípios, dos Estados, nem da União. Então, não tem como a gente esperar que o Estado, que o gasto do Estado, que o investimento do Estado, seja o motor da recuperação econômica. E a gente tem aí, hoje, as taxas de juros no mundo todo estão baixíssimas. Tem dinheiro sobrando no mundo. Dinheiro querendo investir no Brasil. Dinheiro brasileiro, e dinheiro estrangeiro. Então, ao invés de a gente ficar brigando para que o Estado volte a gastar com uma teoria que, na verdade, ela vai gerar ou inflação, porque se o Estado não tem como gastar mais, felizmente, a gente tem o teto de gasto, porque não permite a gente gastar mais porque a gente tem um teto. Senão, a opção que a gente teria, que é a opção de algumas pessoas que defendem isso, é emitir papel, moeda, e já vai inflação. Isso, ninguém quer que a gente volte às épocas do antigo do plano real. Então, a gente tem que fazer o quê? Promover os ajustes econômicos para que os investidores tenham credibilidade no Brasil. A reforma da Previdência é fundamental. Concordo plenamente com o José sobre a questão de que a reforma da Previdência chegue aos estados e municípios. A gente espera que isso aconteça ainda no Senado, e que volte para cá com uma PEC paralela e que a gente consiga incluir isso aqui na Câmara também. Agora, não tem dinheiro público. Como é que a gente vai falar assim, a gente tem que voltar a gastar, tem que gastar, tem que investir. Investimento para o ano que vem, previsão de investimento da União para o ano que vem, é de 19 bilhões de reais. Não é nada isso. Não é nada. Não é nada. O orçamento total é quanto mesmo? E a gente está falando de uma demanda para fundo partidário, fundo eleitoral, desculpa, de 2,5 a 3,8 bilhões de reais. Ou seja, a gente está gastando quase que com a eleição do ano que vem, 10% ou mais de 10% do que a gente vai ter de investimento para o Brasil todo. Então, a gente não pode esperar que a União seja a motora do crescimento econômico. A gente tem que fazer com que o Estado pare de atrapalhar, reduza a burocracia, me pediu a liberdade econômica fundamental para isso. A gente tem a credibilidade que o governo federal vai diminuir a dívida pública. a gente está falando de 79% de dívida. Se a expectativa for que o Brasil chegue, como outros países aconteceram, numa moratória, ninguém vai querer investir aqui. Então, o Estado tem que garantir o seguinte, vamos sinalizar, vamos sinalizar para os investidores, brasileiros e estrangeiros, que a gente está fazendo o dever de casa, que é fazer o ajuste fiscal, que é garantir que a gente não vai quebrar, que a gente vai diminuir a burocracia, melhorar o ambiente econômico e a reforma tributária entra nesse bojo também, para que as pessoas queiram investir. E aí sim, o Brasil volta a crescer. Eu acho que essa tem que ser uma oportunidade. Só um comentário a esse respeito, o Brasil precisa resgatar a credibilidade. Eu fui secretário de transporte do governo Sartori, lá no Rio Grande do Sul, no governo passado. Nós fizemos lá algumas ações e um planejamento para 35 anos do que tem que ser investido em termos de transportes. Faltou o Brasil para o planejamento. Visão do que iria acontecer. Mas, fundamentalmente, nós perdemos a credibilidade internacional. Nós fizemos lá o projeto estadual de concessões rodoviárias, com o marco regulatório, que não tinha no Brasil em nenhum lugar. Tem. Aí começamos a ser procurados por várias empresas do mundo inteiro querendo fazer parte do processo. Qual era a pergunta que eles faziam? Vocês vão cumprir com o que? Está acordado? Quando você perde o crédito. Exato. Então, aí é muito complicado. E até agora não saiu o processo. Está pronto, está feito. Tudo tem que ser feito em ductovias, hidrovias, deputado do aeroportuário, rodovias. Está lá. Agora, Vital, se me permite, para a complexidade dos problemas que o país enfrenta, não há passe de mágica, já foi comentado aqui. Não há solução única para tudo isso. E agora, só colocando, juntando ingredientes que foram comentados aqui na mesa. Pelegrini, com muita propriedade, trouxe aqui essa informação a partir dos dados que você demonstrou, que os gastos dos estados com pessoal é muito grave, ferindo a lei de responsabilidade fiscal e levando ao fato de que os gastos com os inativos estão crescendo e com os ativos estacionados ou diminuindo, não conseguindo repor o pessoal da ativa. Imagine essa situação para os governos estaduais combinado com a desvinculação. Com a desvinculação, de fato, os problemas que o deputado Paulo apontou são recorrentes no país. Às vezes, de ter caixa e não ter orçamento, ter financeiro e não ter orçamentário. Mas, se houver uma desvinculação da noite para o dia de saúde e educação, os municípios têm que se preocupar muito, porque os governadores, em geral, já aplicam o seu mínimo constitucional em saúde com muito malabarismo fiscal. Os prefeitos, pelo contrário, os prefeitos, pelo contrário, precisam aplicar 15... Isso é muito importante o que ele está dizendo, e é verdade. Os prefeitos precisam aplicar 15%. Aplicam muito mais do que isso. Se você somar o que os municípios brasileiros, no seu conjunto, aplicam em saúde, além do mínimo constitucional determinado, equivale ao IPTU arrecadado por todo o país. É 35, 40 bilhões de reais. Duas vezes o que a União vai investir no ano que vem é só o que os municípios colocam a mais na saúde. Se desvincular da noite para o dia a saúde, as despesas, os investimentos em saúde para os estados e municípios, o que vai acontecer? É na porta do prefeito que o cidadão vai bater. Faltou remédio, faltou médico, quero minha cirurgia, é lá o prefeito. E o Ministério Público vai determinar o prefeito a fazer o atendimento. Então, nós podemos ter um caos no serviço de saúde caso essa medida não seja... Significa que vai reduzir o gasto, né? Porque se a população decide continuar gastando aquela quantia na saúde, ela vai continuar. Mas, Pelegrino, é do município, mas do estado. O estado vai se desobrigar. Mas, Gilberto, caso você queira gastar em outra coisa e está sobrando no lugar, você pode gastar em outro. Pelegrino, os tribunais de contas do estado têm uma visão sobre o município nesse cumprimento do estado outra. Exato. Poucos estados cumprem os 12%, mas tem um olhar complacente dos tribunais de... Exatamente. Exatamente. O município não tem. A sua bilhão é uma espada. Exatamente. E não tem nenhum município no Brasil... Olha, acho que não tem. Acho que não tem mesmo estado. Que não gaste mais do que 15% da saúde. Não, não tem. Não tem. O município já complementa. É sinal que ele tem um engajamento. Mas deveria ser o contrário. Então ele não vai deixar de gastar. Não. Eu preferei que fizesse no meu município lá que o estado... Será um caos. Eu construísse uma UPA e ele pagasse funcionários. Agora, construir belos castelos e quem vai pagar o município tendo 15%... Não, não. Tem uma pergunta que chegou aqui do telespectador nosso, do Fábio, lá do Rio de Janeiro, que tangencia esse assunto que você está falando. Que é o seguinte. O Fábio, lá do Rio de Janeiro, do estado do senhor, do Rio de Janeiro capital. O teto de gastos influencia nesses repasses aos estados e municípios? Esses repasses são obrigatórios ou discricionários? Ou o teto de gastos não tem nada a ver com isso? Basicamente, é constitucional. São todos previstos na constituição. São despesas obrigatórias. Está dentro das despesas obrigatórias. E como as despesas obrigatórias são muito elevadas, não só por isso, por uma série de motivos, que o ajuste todo na União está recaindo sobre as despesas discricionárias. O que pode também é comprimir despesas de programas, que o governo federal subfinancia programas e sobra lá na ponta para o prefeito complementar aquele recurso. Congela transporte escolar, congela merenda escolar, congela repasses e aí o estrangulamento é lá na ponta. Lá no Rio Grande do Sul, o Estado não tem conseguido repassar para os municípios e para a saúde o que tem que repassar. Está com atrasos sistemáticos. mas a vida acontece não é no Estado nem na Federação, é no município. O município é que produz, grande, pequeno, é de lá que sai a renda e lá que as pessoas nascem, crescem, morrem, fazem as suas despesas, têm as suas necessidades e é o que melhor tem condições de fazê-lo com autonomia. Nós temos que estar dando nossas emendas, vem com o chapéu na mão para a prefeita que pediu uma emenda, não deveria acontecer isso aí. Acontece assim. Exato. Mas sem os repassos obrigatórios, qual seria a situação real? Por exemplo, ele falou que se, o Gilberto falou que se acabasse de uma hora para a outra ele poderia ter problemas graves. Teria maneira de fazer isso de maneira mais planejada, aos poucos? O que o senhor acha de plantar organismo? Quando a gente fala da desvinculação, a gente não está falando dos repasses para os estados e municípios. A gente está falando do orçamento que é destinado para a saúde, para a educação, para a ciência social, que é obrigatório. Então, o repasse para os estados e municípios continua. Então, na verdade, a gente só está dizendo o seguinte... Nem o Fundeb não seria alterado, por exemplo? Não, porque um fundo que é constitucional também não seria alterado. A gente está falando só dentro do orçamento da União, as rúbricas que ela tem que aportar obrigatoriamente, acabar com essa vinculação, acabar com essa obrigatoriedade de aportar especificamente para elas. dar mais flexibilidade para o gestor fazer o gasto de acordo com a necessidade. E é claro que a visão do eleitor, do cidadão, vai continuar imperando. E uma outra coisa que eu acho também importante para os municípios, mas até para os municípios do que para os estados, mas estados também, eu defenderia a gente fazer programas, até os fundos, serem vinculados a resultados. A gente sempre se preocupa muito no Brasil em dizer como fazer. A gente se preocupa muito pouco em dizer aonde a gente quer chegar. Então a gente ensina como fazer, mas a gente se preocupa pouco em garantir que o resultado daquele programa, o resultado daquilo que a gente quer, ele vai ser garantido. Então ao invés de a gente fazer programas, fundos, repasses que sejam obrigatórios e que sejam simplesmente ligados ao orçamento, começar a fazer programas que incentivem que o município, que o estado, ele tenha resultados bons. E quando esses resultados acontecem, você aí sim dá mais dinheiro ainda para os estados e principalmente para os municípios. Tem ideias já que estão surgindo nesse sentido e que você vai ter muito mais resultado do que, pura e simplesmente, botar dinheiro de qualquer forma que a gente sabe muito bem que boa parte do nosso problema na educação, especialmente na educação básica, mas também na saúde, não é só orçamentário, é mais gestão. E a gente precisa resolver esse problema de mais gestão. Então, se a gente começa a vincular, não é todo repasse não, mas parte desse repasse com metas e fazer o seguinte, o município que entrega mais resultado, que está melhor nos índices de saúde, de educação, eles recebem mais ainda, mas não só para a educação, se for algum resultado da educação, mas para ele poder gastar com aquilo que dá voto para ele, porque ele tem esse incentivo, você vai garantir muito melhor resultado e melhor uso desse dinheiro público. Então, acho que a gente precisa também pensar nesse tipo de modelo. nós abordamos há muito tempo na área da saúde. Eu sou fundador e vice-presidente hoje da Confederação Nacional de Saúde. Não se faz saúde sem quatro elementos, o acesso, a qualidade, a gestão e o financiamento. Sem dúvida nenhuma, o SUS talvez tenha sido a única e grande mudança estrutural da América do Sul, o Sistema Único de Saúde, onde deu acesso a todos, mas ele quando foi criado se esqueceram do pequeno detalhe, alocar recursos para fazer toda essa entrega de tudo. Isso é um problema. E a saúde hoje ela representa 9% do PIB nacional no todo, no todo complexo de saúde. E o modelo de saúde hoje você tem que fazer muito mais para receber. Quando na realidade chega um fraturado num hospital, tem que ver como é que o hospital devolve o fraturado. Devolve ele bem, remunera mais. É o que ele está dizendo. Essa é a ação que nós estamos tentando fazer na saúde e em todo o setor de funcionamento do Estado. O que nós entregamos? Como é que está o nosso ensino? Aí precisa da faculdade de medicina e num canetaço faz 250 faculdades de medicina sem condições de botar profissional qualificado no mercado. Então tu credencia pelo diploma, mas não capacita. O que vai acontecer daqui a 20 anos com esse profissional na ação? Estou falando da minha área da saúde. na minha área. Então o problema do Brasil é muito grande, mas é um país que tem condições excepcionais de sair desse processo desde que haja realmente uma reflexão tripartite. Município, Estado de Federação com muita seriedade. Olhando as coisas desprovidas de qualquer tipo de ideologia de esquerda e direita, é o país que tem que ir para frente. olhando e encarando as questões e os problemas que vão aparecendo conforme o tempo, hoje nós temos a legião de aposentados do Brasil que se não houvesse reforma, em 10 anos não teriam o que receber, mesmo que pouco. Mas o medo de perda de arrecadação de recursos dentro da reforma tributária, por exemplo, é o que tem impedido que você cresce. O Brasil precisa de infraestrutura. O Brasil, para atrair para cair investidores, tem que ter energia elétrica, tem que ter estradas. Nós temos no Rio Grande do Sul 1.500 quilômetros de hidrovias, de rios navegáveis subutilizadas. Nós não temos ferrovias, nós optamos há 50 anos atrás pelo modelo de rodovias e não fizemos estradas. Nós temos só um minutinho para acabar o programa, eu queria até ainda antes, ainda tocar no assunto de privatização, nem se vai dar tempo, se alguém tiver uma observação bem objetiva. Muito objetivo, Vital. O deputado tem razão, diminuir o número, melhorar a entrega se chegou um fraturado, como que eu entrego o fraturado. Será que também não temos medidas para diminuir o número de fraturas? Claro. Liberar a velocidade, tirar radar, tirar cadeirinha. Não está errado? Isso está errado. Os prefeitos, sim, surgem contra isso, porque é no colo dos prefeitos que vai cair essa despesa no sistema de saúde em função dessas liberalizações que o Estado em muitos lugares tem que estar presente, tem que estar radar na rodovia, tem que ter radar na cidade, porque não há indústria da multa, há indústria da contravenção. É só andar na velocidade da via que não haverá problema nenhum e muitos menos fraturados e menor despesa na saúde. A privatização pode ajudar, porque ela dá um tempo, porque você consegue pagar as despesas por um tempo, mas ela não resolve o problema definitivamente, porque aí acaba o ativo, aí você continua com a despesa e aí não tem mais solução. Então, ele dá um tempo para você fazer o ajuste, ajustar a receita das despesas. Nesse sentido, ele é positivo, mas não pode ficar só na venda e o uso do dinheiro no gasto. Bom, o nosso tempo se esgotou, gostaria de agradecer aos nossos convidados, o deputado Pedro Westphalen, o PP do Rio Grande do Sul. Já terminou? Já acabou. O deputado Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro, mas aí não vai caber o programa no nosso espaço de uma hora. Você pensa que o judiciário causa o município, obriga? Sem câmaras setorais especializadas, na área da saúde, por exemplo? Outro programa. A gente faz outro programa sobre isso. Agradecer também ao Gilberto Perri, secretário-executivo da Frente Nacional de Prefeitos e o economista Josué Pellegrini, diretor da Instituição Fiscal Independente, lá do Senado. A Expressão Nacional volta na próxima terça-feira, às nove da noite, ao vivo, na TV Câmara, nas redes sociais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho